Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra tentar gravar pra vocês um story vlog porque, assim, já faz muito tempo que tá sem conteúdo nesse canal só que eu juro pra vocês que toda vez eu tento começar a gravar mas eu nunca termino, eu sempre esqueço de gravar porque eu não sou muito acostumada a fazer isso, né? E eu também já tentei gravar na faculdade mas ainda não tive tanta coragem, eu sempre começo daí eu fico, ai, gente, será que eu continuo? Mas eu prometo que vou gravar pra vocês ainda então, primeiro eu vou fazer essa experiência do story vlog, se der certo aí eu tento gravar pra vocês na faculdade de novo porque, assim, dá um pouquinho de vergonha, né? Mas muita gente da minha faculdade já sabe pelo menos lá da Facom, que é a Faculdade de Computação eles já sabem que eu gravo então eu vou ver se eu consigo ter um pouco menos de vergonha pra produzir conteúdo pra vocês Então, hoje é domingo, dia 29 de abril e na terça-feira é feriado, na segunda vai emendar então eu vou aproveitar pra essa semana pra estudar muita coisa que eu tenho atrasado que eu preciso muito estudar e a primeira coisa que eu vou começar a estudar é cálculo eu já tive a primeira prova de cálculo já tive a primeira prova de todas as minhas matérias que são cinco matérias que eu tenho se você não sabe as matérias que eu tenho não sabe a faculdade que eu tô fazendo eu vou deixar pra vocês no card, que é desse lado só que, assim, eu fui começar a entender o jeito que estudo a matéria quando eu já tava quase chegando na prova então eu meio que, tipo, não consigo estudar muito bem pras primeiras provas então agora que eu peguei meio que o jeito, assim de como que eu tenho que estudar eu vou começar a estudar desde agora acho que acabou a semana passada as minhas provas então eu vou começar a estudar desde agora pra essas matérias que é as que eu tenho dificuldade e eu vou ver se eu consigo aproveitar agora esse final de semana e o feriado pra colocar tudo em ordem e não ficar nada acumulado então ontem foi o aniversário do meu irmão e teve festa aqui em casa então a gente acabou acordando mais tarde agora são meio-dia e vinte e o que eu fiz? eu acordei, joguei mágoa na minha cara pra eu poder sentir mais acordada, né? e também arrumei minhas coisas aqui na minha mesa que eu vou mostrar pra vocês essa mesa na verdade eu já mostrei num vídeo mas como eu não consegui terminar o studio vlog daquele vídeo vou mostrar aqui pra vocês de novo então gente, essa é a minha mesa super improvisada que na verdade ela é um berço foi meu berço de quando eu era pequena depois passou pros meus irmãos pra quem não sabe eu tenho dois irmãos vocês podem ver ali na parede que tá faltando uns quadrinhos porque caiu e eu fiquei com preguiça de colocar e aquilo ali no canto é a minha softbox que eu também fiz para o canal então tipo, tá tudo bem improvisado, gente se algum dia vocês quiserem que eu gravo como que eu fiz a minha softbox eu gravo pra vocês então aqui eu deixo meu computador minhas coisas... ah, e eu também não tenho uma cadeira para estudar então o que eu faço? eu coloco a cama ali bem do ladinho da mesa só pra... sei lá porque tipo, eu preciso de um canto, entendeu? e como tava muito tempo que eu tava sem um canto pra estudar eu tive que improvisar até porque tipo, eu tô tentando fazer esse cantinho de estudo desde o ensino médio daí eu pensei assim não, pra faculdade eu preciso ter um lugar pra estudar senão eu não vou conseguir aí eu dei um jeitinho assim fiz umas gambiarra e tá aí, né? então como eu falei pra vocês a primeira coisa que eu vou estudar é cálculo e o que eu vou fazer? eu vou entrar aqui no site do professor que tem os PDFs das listas então eu vou tentar entrar aqui no YouTube e procurar algumas videoaulas, né? das matérias que eu perdi e aí Música Então gente, eu ainda estou estudando cálculo O meu caderno está uma bagunça E eu preciso muito ajeitar Porque eu não consigo estudar Se não tiver tudo bonitinho Porque eu sempre fico voltando e olhando nas definições Nas propriedades Então eu preciso deixar tudo organizadinho Então eu estou fazendo uns resuminhos Mas só com as partes importantes mesmo Com propriedades Coisas que eu sei que ele cobra E ao mesmo tempo eu estou vendo o vídeo aula Para eu poder lembrar das coisas que eu vi na sala Eu estou vendo os vídeos do Ferreto Eu já vi todos os vídeos dele sobre limites Só que eu resolvi voltar Para eu poder pegar as definições As propriedades Para poder colocar no meu resumo E depois que eu fizer isso Que eu estiver com tudo pronto Eu vou fazer mais exercícios Da lista que o professor passou Na verdade eu já fiz todos os exercícios de limites Eu fiz antes da prova Só que mesmo assim Ainda tem uns que eu tenho dificuldade Então eu vou voltar E fazer aqueles que eu tive mais dificuldade E depois eu vou para o próximo assunto Que é derivadas Que eu também tenho que fazer a mesma coisa Porque meu caderno está muito bagunçado Eu estou usando um caderno E eu estou separando por datas Em vez de matérias Só que ele já está quase acabando Então eu vou ter que comprar outro caderno E daí sim eu vou separar Pelas matérias bonitinhas E daí sim eu vou ter que comprar outro caderno E aí sim eu vou ter que comprar outro caderno E aí sim eu vou ter que comprar outro caderno E aí sim eu vou ter que comprar outro caderno E aí sim eu vou ter que comprar outro caderno E aí sim eu vou ter que comprar outro caderno